O adorno desta vida é o amor, é o amor A alegria é concedida pelo amor, pelo amor É bondoso, é paciente, não se torna maldizente Não se torna maldizente este meigo amor Com suspeitas não se alcança, doce amor, doce amor Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor Pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância Muitas vezes arrogância, puxa e mata o amor Mesmo quando for custoso, doce amor, doce amor Ao irado e muito furioso, mostre amor, mostre amor Não te des por insultado, mas responde com agrado Mas responde com agrado, pense pelo amor Não te irrites, mas tolera com amor, com amor Tudo sofre, tudo espera, pelo amor Desavenças e rancores, não convém a pecadores Não convém a pecadores, não convém a pecadores Salvos pelo amor O teu vizinho, mostra amor, mostra amor O valor não é mesquinho, desse amor, desse amor O supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama Cristo para o céu nos chama Onde reina o amor Onde reina o amor